Olá, eu sou Carla Batier, apresentadora do NBR Entrevista e no programa desta semana vamos falar sobre o Acordo de Paris, que é um esforço global para conter o aquecimento do planeta. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar esse acordo. A nossa equipe está aqui no Itamaraty, local da nossa gravação. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Eventon Obsero, secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Então eu espero você na próxima sexta-feira, às 18h30, na TV NBR. Até lá!